Música Deixa levar o copo, dá a levar a ama Ah, não precisa de ama mesmo, eu vou dar karate Ah, só vou dar karate mesmo, eu vou Alô, 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 eu estou sem, eu estou sem Eu quero que me acagou, vai, mas tem dois elicópteros e está por aqui Dois helicópteros, dois helicópteros até agora Eu estou te encher de macaco por aqui, velho Ei, peraí que eu vou usar vales, todo o helicóptero está aqui, todo o helicóptero está aqui Eu estou te encher de macaco por aqui Meu zoi é meu zoi, helicóptero, helicóptero, são meus zoi Helicóptero, helicóptero, ele está fugindo Muita helicóptero, ele está fugindo, foi vivo Muita helicóptero, ele está fugindo Abertura